Criatura, esse treino de hoje aqui, tá? É pra você que reclama daquela gordurinha, sabe? Linterna de coxa. Então, eu vou te passar aqui uma sequência de três exercícios. E você vai acrescentar esses exercícios no seu treino de perna. Tá bom? Então, fez treino de perna? Acrescenta esses três exercícios que eu vou te passar agora nesse treino. Beleza? Aguenta aí que eu já volto. Ó, voltei e é o seguinte. Não esquece de dar o seu like. É muito importante pro nosso canal. Então, ó, já deixa o seu curtir aí. Você que tá sempre aqui comigo, ó. Já deixa o seu curtir, tá? Se você ainda não é inscrita, se inscreve pra não perder nenhum treino. E vambora com tudo que tá incrível. Esse treino aqui vai queimar bastante o seu interno de coxa, tá? E o que você vai precisar? Uma caneleira. Então, se você tem uma caneleira em casa, você pega. Se for uma caneleira muito pesada, faz só com o peso do corpo, tá? Porque você vai sentir a beça. Beleza? Então, bora com tudo. E let's go, hein? É o seguinte, ó. É uma combinação de três exercícios que eu quero que você faça pra pegar bastante o teu interno. Então, ó. Primeiro, a gente vai esticar a nossa perna. Pé apontado pra cima. E a gente vai subir, ó, na altura aqui do nosso joelho. Tá? Vambora que são doze. Vem. Um, dois, três, quatro, cinco, até a altura do joelho. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Acabou. Agora a gente vai chutar. Então, ó. Você vai vir até aqui no peito, ó. E vai chutar no ângulo de noventa graus. Não quero que faça isso aqui, tá? Eu quero que você mantenha o ângulo de noventa graus. Vamos. Um, puxa e chuta. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. São doze. Nove. Dez. Onze. Doze. Acabou. Você vai girar o pé levemente pra fora. E vai virar um pouquinho só o seu tronco. Aqui. Desse jeito. E vai subir, ó, um pouquinho abaixo da sua altura do joelho. Tá? Prepara. Três. Dois. Um. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Doze, hein? Dez. Já tá queimando. Onze. Doze. Respira. E a gente vai fazer novamente, tá? Respira. Sem peso já dói demais. Então, foi isso que eu falei. Se você tem um peso aí, uma carga muito alta, não utiliza, tá? Faz sem peso, porque senão você vai sentir muito. Vamos. De novo. Prepara. Ponta do pé girada pra cima. Três. Dois. Um. Até a altura do joelho. Vem, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Aê! Agora a gente vai esticar. Meu Deus, já tá queimando. Vambora. Um. Dois. Três. Quatro. Estica. Cinco. Seis. Acerta o pé sem deixar a pé mole, hein? Oito. Nove. Dez. Onze. Mais uma. Doze. Aê! Gira o corpo agora um pouquinho pra fora. Gira o seu pé pra fora também. E sobe. Oito. Estica seu joelho. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Cinco. Deixa queimar. Quatro. Três. Dois. Onze. Ele pode. Uh! Respira. Que tem mais uma, criatura. Meu pai eterno. Tá queimando, né? É isso. Vambora. Mais uma dessa, hein? Prepara. Cinco. Quatro. Três. Dois. Pé apontado pra cima. E vem. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Pra cima. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Controla a sua descida, hein? Onze. Doze. Aê! Agora a gente vai chutar, tá? Três. Dois. Um. E vem. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vamos. Nove. Acerta seu pé. Dez. Onze. Doze. Onze. Mais uma. Doze. Aê! Girou um pouquinho pra fora. Acertou e esticou os joelhos. Vem. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Cinco. Não mexe a coluna. Quatro. Só a perna. Três. Dois. Um. Misericórdia. Gente do céu. Sem peso já tá assim. Imagina como, né? Meu pai eterno. Aí, quando você começar a achar tranquilo, sem peso, você vai e começa a colocar carga. Aí você bota uma caneleira, vai aumentando, tá? Mas faz sem peso, vai se sentir aberta, porque tá pra sentir bastante. Eu já treino a bastante tempo. Sem peso eu sinto. Imagina quem tá começando agora, tá? Então, vambora. Vamos trocar o lado agora, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa pro outro lado. Beleza? Ponta do pé, ó. Apontada pra cima e vem. Um. Dois. Três. Até a altura do joelho sobe. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Dois. Vamos chutar agora, eu e você. Vem. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Chuta. Nove. Dez. Onze. Doze. Onze. Mais uma. Doze. Vai girar levemente e vai fazer doze. Vem. Um. Dois. Não sobe tudo. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Misericórdia. Uh! Respira. A gente vai fazer de novo. Gente, queima, hein? O negocinho queima. Meu pé eterno. Meu pé eterno. Vamos de novo. Três. Dois. Um. Prepara. Esticou. E vem. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Dois. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Vamos chutar agora eu e você. Chuta. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Não deixa a perna cair, hein? Seis. Dois. Sete. Bora, criatura. Nove. Deixa doer. Onze. Doze. Virou de ladinho. Inclina. Vem. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Mais seis. Cinco. Acerta o pé. Estica o joelho. Dois. Um. Meu pé eterno. Só mais uma. Vambora. Eita. Aterro como tem, hein? Meu Deus. Respira. Três. Respira. Dois. Respira. Um. Mete o pé. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Aê. Agora vamos chutar. Meu Deus. Tá queimando muito. Vem. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Não para. Nove. Dez. Onze. Doze. Gira pro lado. São doze. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Mais seis. Cinco. Não para. Dois. Um. Uh. Respira. Misericórdia. Gente, eu tô aqui. Isso aí. Né? Como é que pode? Pega muito. Então, o que você vai fazer com esse treino? Não esquece, tá? Fez um treino de perna? Coloca esse treino em seguida pra você que quer dar uma intensificada aí pro seu interno de coxa. Tá bom? Que reclama bastante dessa tua parte aqui. Então, aproveita, pega esse treino e joga no final do treino de perna. Beleza? Espero que você tenha curtido. Um beijo pra você e até a próxima. Tchau.